Nesse momento o prefeito Fábio Gentil faz uso da palavra para cumprimentar aqui os atiradores que participaram do curso de formação, estágio de brigadista. Esse curso de formação foi ministrado pelo Corpo de Monteiros, aqui na cidade de Caxias, a todos os atiradores do tiro de guerra. Temos uma parceria entre o tiro de guerra e o povo bombeiro. Isso que é salutar, isso que é importante, para que nós possamos sempre acreditar na possibilidade de trilharmos juntos. Aqui não são interesses conflitantes, são interesses que vêm em harmonia para defender uma cidade, um estado e um país. E eu tenho certeza que hoje, através do Corpo de Bombeiros de Caxias, todos aqui atiradores do TG estão preparadíssimos para poder atuar em qualquer momento que o Brasil precise de forma oficial. Para a gente é satisfatório, porque nós entendemos também na função de prefeito e hoje ainda diretor do tiro de guerra, nós entendemos dessa parceria, dessa necessidade, desse investimento, desse poder de contribuição com todas as forças do Exército Brasileiro, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, com o próprio Estado do Maranhão. Quanto mais estivemos juntos, quanto mais acreditarmos da necessidade de fazermos parceria, eu tenho certeza que iremos mudar e corrigir os problemas desse Estado e desse país. Importante o momento que a gente vive, importante essa parceria do Corpo de Bombeiros. Acima de tudo, fico aqui os nossos parabéns, agradecendo em especial aqui a corporação do Bombeiro de Caxias, em nome do nosso Major Frazão, dessa possibilidade do entendimento de que haja a necessidade de que todos possamos instruí-los. E hoje o Corpo de Bombeiros faz isso. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. Acima de tudo, parabéns ao Tiriguera 0800B, que com certeza saem todos aqui preparados como brigadistas para também, além de defender, atuar nos incêndios do nosso país. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.